salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso contador de produtos eu vou estar alterando a posição desse aqui para ficar mais legal e a gente vai fazer dessa vez a programação né também vamos criar uma função oculta aqui para gente contar o número de voltas é para poder medir metros voltas em cilindros etc pessoal precisar beleza eu vou mudar também quais são os pinos de inicialização vai ser o pino zero e o pino 1 só para poder descer o display deixar aqui mais compacto belezinha lembrando que isso aqui é um módulo né você compra o módulo completo não precisa por esse ci nem nada já vem junto só ligar os dois pininhos ali a força beleza então aqui eu vou mudar o dia eu como zero e o clock comum testar pra gente ver né esqueci de mostrar como a gente deixou no tutorialzinho passado aqui eu pressiono o sensor ele vai contando o número de produtos a gente pode pôr diversos tipos de sensores aí tem um reset que zera tudo e o nosso programa que não está pronto ainda só faz a animação zinha ali beleza a gente vai fazer fazer isso agora primeiro vou remover essa linha aqui porque não tá dando certo vamos fazer diferente vou colocar nos tracinhos aqui para indicar que a gente está configurando dentro da animação né testar e vamos começar novamente belezinha jóia jóia já ficou mais estável vamos criar uma variável aqui para o nosso alarme né para disparar o nosso relé nossa saída aqui embaixo na programação nós vamos desativar a nossa saída está configurando então o tempo que a gente mantém o botão pressionado a gente poder acelerar né mas se até 9 mil 999 então é muita coisa para ficar segurando então o seguinte se caso pressionar para cima o press time vai estar contando press time mais mais a mesma coisa para baixo e caso não esteja pressionando nem para cima nem para baixo ele volta para o zero tá carinha e aqui quando eu pressionar para cima eu vou estar adicionando ali o tempo para o alarme nesse caso aqui não é tempo né é o número de produtos então se caso o press time for maior que 80 é igual a 1 né então é uma vez qualquer coisa aqui né uma vezes 1000 se o press time for maior que 60 então ele vai contar de 1000 em 1000 se o press time for maior que 40 eu vou colocar aqui na linha de baixo então ele vai contar de 100 em 100 e por último se ele for maior que 20 já esqueci aqui né ele vai contar de 10 em 10 beleza eu vou estar adicionando 1 porque se nenhum desses casos for verdadeiro ele vai estar aumentando de 1 em 1 bacana jóia agora vou fazer a mesma coisa para quando eu pressionar para menos né para o down a única diferença é que agora é menos ao invés de mais o resto é tudo igual bacaninha beleza aqui embaixo vou colocar mais uma condição se caso o alarme for maior que 9.999 ele vai ser igual a 9.999 né não pode passar disso o máximo do nosso display e vamos fazer o mesmo para o mínimo se caso o alarme for menor que 0 ele é igual a 0 beleza ele vai fixar ali vamos chamar a nossa função display vamos enviar o alarme e aqui embaixo eu vou chamar a função animar beleza a gente vai animar também para poder mostrar que nós estamos configurando vamos limpar o display para poder ir para a próxima sessão e vamos fazer um teste joinha vamos testar a programação faz aqui a animação agora está programando coloco para cima ele vai contando né só que até 9.999 seria muito vou segurar aqui e ele vai estar multiplicando né as unidades agora vai para as dezenas para as centenas e depois ele vai para as milhares beleza rapidinho a gente chegou lá no final se eu quiser por exemplo colocar em 9.500 eu só volto até ele contar as centenas eu paro e depois eu faço o ajuste fino bem simples né peraí bacana bem prático vou para a programação já está programado e agora eu posso contar aí o meu número de peças até o limite ali que eu quero bacaninha bom agora a gente vai fazer o nosso alarme né o nosso relé disparar vou criar uma função aqui que vai controlar o relé chamar ela de relé relay né em inglês vamos criar a função aqui embaixo na sequência de tipo void vai ser o seguinte se caso o alarme for maior que zero eu tenho um alarme né e se o valor for igual ao alarme chegou no número de peças ali eu vou ativar o meu relé bem simples né s1 igual a 1 vou chamar a função do relé aqui embaixo no nosso loop e vamos fazer um teste belezinha fiz a programação vou escolher um valor bem baixo né colocar aqui 2 programação agora a gente está contando uma peça duas peças e o nosso relé arma bacaninha bem prático né só que aqui eu reseto e o relé não desarma eu vou fazer ele desarmar vou vir aqui na posição do reset quando eu pressionar o botão reset eu vou zerar o valor e vou desativar o nosso relé s1 igual a zero ok aqui também quando eu programo o s1 passa pra zero né testar aí programar aqui fez animação vamos colocar aqui um valor 3 vamos voltar lá pro normal 1 2 3 desarmou se eu resetar ele desarma bacana o nosso contador aí posso contar novamente ó quantas vezes eu quiser quanto mais simples melhor né o pessoal vai utilizar isso em fábrica não precisa ficar quebrando a cabeça aqui a gente vai criar um multi pra gente multiplicar né a funçãozinha que eu falei é eu coloquei todas de minúsculo e o display de maiúsculo porque a palavra display ela é reservada ok ela fica até laranja aqui então o padrão aqui é letra minúscula vou colocar aqui as propriedades vai ser a data e agora eu vou colocar um blink pra fazer piscar já vou padronizar ele com 0 ele não vai piscar só se eu colocar o valor 1 ali né ou true deixa eu mudar aqui pra false é a mesma coisa beleza aqui no display eu tenho que adicionar essa variável a mais né o nosso blink tipo boleano ou tá ativado ou não tá né ou é 1 ou é 0 eu vou mudar o timer aqui pra 50 milissegundos bem rapidinho e se caso o blink for verdadeiro a pessoa escolheu fazer piscar eu vou tá chamando o clear a gente vai tá apagando o display né ele vai acender em cima vai esperar 50 milissegundos vai apagar embaixo vai esperar 50 milissegundos não pode esquecer esse de baixo as vezes eu esquecia e não dava efeito nenhum beleza fica um tempo mostrando e um tempo apagando bom vamos usar aqui no nosso programa no else né quando eu estiver configurando ele é normal quando eu não estiver configurando ele vai piscar pra que isso? pra mostrar pro usuário que ele tá na configuração né não tá valendo ainda vamos programar ó tá piscando dizendo tá na configuração se eu pressionar o botão pra configurar ele para de piscar né pra não ficar atrapalhando a vista quando eu solto ele volta a piscar bacaninha como não tem texto aqui pra dizer que tá configurando ou não é um jeito aí da pessoa identificar bom agora vamos fazer um multi né multiplicação pra que que serve isso? pra gente contar voltas né ou metros se o produto é fita ou qualquer coisa assim dá pra gente dar um jeito então eu vou criar duas variáveis aqui vai ser o time do multi as vezes né o número de vezes que você precisa acionar o sensor pra poder dar um passo e a leitura ambas começando com um porque se multiplicar por zero não dá nada né então tem que ser um no mínimo a gente vem aqui no nosso loop e vamos estar atualizando a leitura né leitura igual ao número de vezes no caso ali é o número 1 toda vez que eu pressionar o reset bacana então resetou ele volta pra onde tava aqui quando eu passar o sensor antes de aumentar alguma coisa eu preciso verificar se a leitura é igual a 1 ela é né então 1 val mais mais logo embaixo vou colocar a leitura igual ao número de vezes nesse caso aqui é 1 também não vai mudar nada por enquanto caso não se a leitura for maior que 1 leitura menos menos isso vai acontecer toda vez que eu passar um produto ok na frente do sensor ou pressionar qualquer coisa assim vamos tirar aqui esse delay não vai precisar mais e eu vou chamar minha função multi tudo isso mas eu não criei a função ainda vamos criar ela agora aqui embaixo mesmo joia vai ser o seguinte se caso é eu pressionar o botão pra cima e também pressionar o botão pra baixo lembrando que tem que pôr exclamação né que é invertido o nosso time multi vai tá contando time multi mais mais beleza caso não nosso time multi vai voltar ele vai ficar igual a zero então ele vai fazer uma contagem aí enquanto eu tô segurando os dois botões é uma função oculta aí então beleza segurei o botão ele vai contar chegou a 20 a gente chama animação a gente entrou no modo de multiplicação beleza saiu da animação ele vai cair no while vai ficar preso aqui né até a pessoa configurar então enquanto o multi for maior que 20 ele é né a gente segurou os dois botõezinhos ali e não estiver pressionando o programa porque quando você pressionar o programa ele vai sair né já tá configurado beleza então vai ficar preso aqui dentro eu vou verificar se eu tô pressionando pra cima pra poder multiplicar e o número de vezes tem um limite né vou colocar aqui 10 só pra gente fazer um teste por menor que 10 ele vai ficar aumentando né zero 1 2 3 até 10 eu também vou colocar um limite pra menos né limite pra menos tem que ser 1 porque a gente vai multiplicar por 1 se multiplicar por 0 não vai dar nada beleza então o mínimo aí é 1 vezes menos menos joinha bom agora a gente vai exibir isso aí com o display e eu também vou querer que ele fique piscando vou passar aqui o blink pra true é uma configuração vamos também tá atualizando a nossa leitura leitura igual ao número de vezes e é isso aí tá terminado aí o nosso programa vamos testar pra ver eu tenho aqui a programação testar tudo tá piscando peraí tá muito rápido né vou colocar a senha aqui o simulador é meio confuso com o tempos vamos testar agora programando beleza melhora um pouco no arduino fica melhor ainda né essa questão de timers aí tô aumentando ele para de piscar ele vai multiplicando né o número de peças até 9.999 peças já é joia já é vou voltar pra zero bacana colocar aqui 4 peças pra gente não perder tempo vou sair da programação ele faz a animação saiu vamos contar aqui o número de peças quando chegar o número 4 ele dispara o relé é isso aí tá disparado posso continuar aqui ó não vai mudar nada mais eu venho aqui no reset desativo o relé ok agora se eu pressionar vou segurar aqui o down e vou segurar aqui o up né os dois ao mesmo tempo joia joia ó entrou na nossa função secreta aqui no nosso multiplicador beleza ele por padrão é o número 1 né não pode ter zero vou desativar aqui o botãozinho tá preso e aqui a gente aumenta ó vai ser vezes 2 e vamos testar eu tenho que fazer duas voltas pra poder dar uma peça sai da programação 4 dispara e vamos testar ó não tá piscando significa que tá valendo cliquei aqui não vai cliquei na segunda uma peça cliquei aqui nada cliquei mais uma vez duas peças ok então é multiplicado agora isso dá pra gente ver quantas vezes o sensor é ativado pra poder dar um metro por exemplo pra poder dar dois metros o tanto que o pessoal quiser precisar né e outras aplicações aí disparou aqui o nosso relé nosso alarme vou zerar tudo aqui vou entrar aqui de novo segura os dois botões tá ali o número 2 guardado ó aqui eu posso aumentar deixa eu deixar 4 aqui senão vai ser muito vamos programar agora eu preciso passar quatro voltas pra poder dar um metro por exemplo né ó um dois três quatro um metro cinco seis sete oito e assim por diante depende do tamanho do cilindro número de voltas esse daqui não é preciso né é bem aproximado dá pra aproximar mecanicamente belezinha ó deu quatro voltas dispara o nosso alarme e é isso aí tá pronto o nosso contador tem várias formas de usar ele pessoal quiser pôr mais funções aí pode colocar né e é isso aí espero que o pessoal tenha gostado ah essa daqui é uma máquina que eu tô fazendo tô fazendo ali ela tem o CLP tem os disjuntores é a minha inicialização aí bacana espero que o pessoal tenha gostado e até a próxima aí galera valeu tchau